e aí eu tô com três seis nove onze onze rocket dois pecs e 30 de barra explosiva e as quatro e mais c4 e mais 100 bala explosiva aqui ó daqui 15 minutos vai e é parte 62 e é parte 62 e são oito rock e o 910 vai sobrar 11 aí depois o resto vai ter que ter que ser entre c4 e bala explosiva e tem uma c4 aí vai subir em 4 e para olhar primeiro cima não sobe vai ter que subir você vai ser de novo vai ser vai ter que ser dali de cima tem jeito tem que ser daqui ó estourar aqui ó para bem aqui pega as duas mas já tá com daqui não já tá com daqui aqui ó e essas duas de baixo aqui ó não deu não deu dano pouquinho o que é fácil melhor você irmão você vai dar para cima do rosto e aí e essa pina não ficha para ficar melhor Está funcionando, né? Agora, eu não sei se eu ride-o por fundação Ou se eu vou por porta Cadê? Ele tá com 700 Se eu furar aqui Eu acho que é melhor ride-ar por aqui, né? 718 Melhor aqui, ó, já ride-ar pra baixo Tá bem que eu ride-ei por aqui Quem vai descer? Eu desço O cara tem força de porta blindada Mesa 3 e os baús Nossa, mano Nossa, olha que malandro É bunker esse aqui, né? É bunker, ó Tem loot aí? Nossa, ele tem um módulo de carro É bunker, ó É bunker, ó, malandrinho Só esse aqui está caindo Aqui, ô Zeus, chega aí Isso aqui, se quebrar isso aqui, ele dá pra descer, não dá? Mas ainda não consegue entrar Mas ainda não consegue entrar Se quebrar esse batente aqui Acho que ainda consegue descer, né? Não, mas acho que não compensa tacar no batente Mas não tem o que fazer, Zeus Só tacar ali embaixo E dar dano na porta E pegar aqui em cima também É melhor você tacar na porta ali Então, é, então É porta dupla isso aqui, né? Subi Subi Você, Zeus? É teu esse barulho? É um grilo aqui, Deus É um grilo aqui, gente Na tua casa? Ah, tá Eu vou roquetar Ué Não tá mais aí Quebrou Quebrou, né? Aham E quanto é rocket? Eu, uma Uma rocket É quatro, acho Esse é quatro é melhor Não, é rocket Porque aqui eu tenho espaço Melhor eu ir na rocket É Quero ver dois mil hoje noito Aí tem três C4, é isso? Tem que ser uma em cada porta E o resto na bala Porque eu tenho 60 mais 160 Aí, ó Tira aí, Chapeco Na porta, na batente O patente Esse aqui, ó Esse aqui O da porta simples Em cima Aqui em cima, Chapeco Da porta simples Abasta aí Ah, aqui? É Vai tomar dano aí Cadê o carro, velho? Caralho, eu tô sem bala Brinks Não tô com 160, não Tem escadinha aí, né? É do meu corpo também Alguém vai ter que tentar descer lá Tá quase Sobre meu teto, né? Vou tentar te derrubar Fica parado aí Fica parado assim Nossa, o foda é que você não vai Sorte de levantar, né? É Tá fome? Tô Não, bota a roupa Bota a roupa Senão você vai Vai morrer de frio, pô Bota o casaco Não pode tomar Tem rasmete não, azul? Tem as roupinhas ali Outras roupinhas? Tem as rasmete Já tá abrindo aqui o mapa Sério que você não caiu, velho? Ó, você tá descendo Vai rodando, vai rodando Roda, 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 Jake te... É, o Broker Rodando, vai rodando Peraí, é outro bunker ali, ó Pelo que eu tô vendo Então, mas não dá Não, Jack, esse teto não vai não? Vai, vai, vai Vai, tem uma Jack aqui Careta ali também É, o Broker Esse aqui? É Olhando Tem Foi um aí Será que vai dar? Aí Tá indo? Foi, foi, foi Pega meu loot aí Já faz do raid aí É porta, é porta Já termina isso aí Acho que você não morre Morro A porta tá nesse outro ângulo aqui? Não morre não Morreu Morre não, morre não Ó Não, não é não, é tudo militar Tudo militar Não Zeus, olha pra frente Olha pra frente Não Chapeco, não, 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 Chapeco Sai Chapeco Vai mais peso Lá Zeus Só não Eu preso Vai Vai, vai, vai Vai, vai na mãe no final Pra não gastar muita Na ponta Na ponta, oi Porta? Aberta Aí, ó Bala Três, quatro de metal Três, quatro de metal, acho Queteira Troc 10 E duas cideiras de suflo Uh! Aí pagou, filho Não, mais cideira de suflo É armário aberto Pode Nossa Como é que é? Constrói o quê? Pra tirar isso aí? O quê? Cara, eu não sei, velho Abri o banco Não sei, eu não sei Acho que é frame Não, tem rocket Dois rocket Eu não sei o quê que constrói Eu não sei o quê que constrói, velho Vou ver aqui Não sei se é aqui fora Eu acho que é isso Peraí, isso aqui? Ah, é frame Ah, é frame Tá aí, ó Nossa Olha aí os baúis Fiquei feliz Me... Não sei se pagou, mas Nossa, o... O armário, velho Não, tem três peiras de... Dá porque o armário tava aberto Sim Será que não é no Moscou? Não dá pra construir frame Então com... Build block? Ok Ih, rapaz Pior que dava Pior que dava Pior que dava Meu Deus Não, peraí Não, agora eu não vou aguentar Limpe a autorização Limpei, limpei Eu acho que dá, dá, dá Dá, dá Dá, é a mesma coisa de tetra, né? Vai, constrói aí pra ver Não é possível Só se pôr por baixo Só que não dá Dá Não deu Não, peraí, peraí, peraí Não, calma aí, pô Tá louco? Não, é daqui de cima Deixa eu ver daqui de cima Calma Calma Ha! Me drop a planta aí Me drop a planta Morreu esmagado Foi Eu dropei, você não me pegou? Dava na... Nossa, ela esmoscou Não, pô Geralmente Dava, tenho certeza Tenho certeza que dava Madeira Dava se poder, velho Dava se poder Que banca Que banca Que banca Que banca Que banca Lixo, velho Pior que cê não lembra na hora Tem que não lembra na hora Meu Deus, cara Três patetas Pega aqui, chapéco O resto literalmente mas se bem que é pior que nós gastou para quebrar o frame a moscou agora no certo é o centro da v1 a mais o sufoco lá embaixo o o o o o o o o